Quiroplaxia para tratar da ansiedade. Pois é, a quiroplaxia não trata somente de problemas físicos, mas também emocionais. Como eu falei e sempre falo, todos os órgãos do nosso corpo têm uma terminação nervosa na coluna. Também a nossa estrutura nervosa e emocional depende de como está a nossa coluna para reagirmos bem. Então hoje eu vou mostrar o ajuste adequado para tratar, auxiliar a tratar da ansiedade. Vou chamar aqui o Lucas, chega aqui Lucas, já vai aí, deita aí em decúbito ventral, de barriga para baixo. Você tem ansiedade em você Lucas? Não tem não? Olha, o Lucas não é ansioso não. Que bom, parabéns. E você Anderson? Pouca não, né? Vamos lá. Então gente, segundo a anatomia emocional da coluna, a coluna aqui é a base de sustentação do nosso corpo e a base para a nossa sustentação emocional. A relação com a coluna tem muito a ver como enfrentamos a vida, como reagimos a ela. Quando o que nós esperamos acontecer não acontece, quando existe alguma frustração, acontece uma tensão muscular. Essa tensão muscular vai causar um desequilíbrio nos músculos, nos ossos, nos discos, enfim, em todo o sistema esquelético, que compreende ossos e articulações. E principalmente o maior deles, que é a coluna vertebral. Então aqui representa, por exemplo, está tudo representado aqui na coluna, tá? Excesso de responsabilidade, medo, raiva, insegurança, necessidades básicas e outras coisas mais. Beleza? Onde é que está representada a questão da insegurança? Justamente aqui na região lombar. É onde está representada a questão de insegurança. O que é que tem a ver então? Bota pra mim. Então, o que é que tem a ver insegurança com ansiedade? Tudo. Porque segundo a metafísica da saúde, ansiedade é em insegurança, tá? O medo do futuro, porque a pessoa está inseguro quanto a ele. Então, a representação da insegurança na coluna vertebral é aqui na região lombar. Então, vamos tratar da região lombar para ajudar a diminuir a ansiedade. Beleza? Então, ó, eu sempre digo que deve dar umas batidinhas, fazer umas massagens. E eu não vou me prolongar nisso, mas vamos aqui à região lombar. Beleza? Então, aqui ó. Esses pontos aqui, ó, próximo na apófise transversa, também são pontos da acupuntura. Então, vamos massagear ele, pressionar, pressiona, 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 essa região. É claro, se a pessoa for uma seção de crioplaxia, ela tratou de toda a coluna. Mas, vai se caprichar aqui na região lombar. Beleza? Ó. E agora, vamos partir para ajuste geral. Vamos fazer um ajuste geral para alinhar a lombar, fazer um desbloqueio da região lombar. Então, Lucas, fica de lado. Isso. Beleza? Como sempre, você já sabe em todos os vídeos que fala que o paciente fica em decúbito lateral, como você deve posicionar ele, tá certo? Rotaciona assim, puxando o braço para cima. Devagar com delicadeza, tem que pegar abaixo do cotovelo, é claro. E abaixo do pulso, tá certo? Para não machucar. Coloca a mão do braço inferior no, acima do punho do braço superior. Beleza? Ajeita aqui as pernas. A perna superior fica na região palplita do joelho. O pé fica na região palplita do joelho. E vamos fazer um ajuste geral para a região lombar. Beleza? Beleza? Ó. Aí você coloca a mão justamente aqui na apófise transversa. Processo espinhoso, apófise transversa aqui, ó. Do ladinho aqui, tá? Processo espinhoso. Aqui. Ó. Apófise transversa aqui do lado. Tá? Deu para ver? Pronto. Então, aqui. E você rotaciona o tronco, levando o ombro. Do paciente para a maca. Segurou. Coloca a sua mão aqui. Ó. Em toda a região lombar. E agora, pede para o paciente inspirar. Inspira. Solta o ar. E na expiração, você faz o ajuste. Eu não estou fazendo aqui a vera porque o Lucas não está precisando. Tá ok? Estou simulando. Mas é justamente isso, ó. Inspira. E faz o ajuste. Beleza? Depois você fizer o ajuste. Conforme for. Se a coluna não tem uma escoliose aí, tá? Você pode fazer um lado e depois o outro. Certo? Vamos lá. Agora, fica de barriga para baixo. Decúbe do ventral. Aqui sim. Você pode dar uma massagem. Passar um óleo aqui. Mas agora vai fazer o que? A compressão aqui nesses pontos, ó. Segura. Conta T10 em toda a região lombar. Desce mais. Ó. Segura. Conta T10. Segura. Conta T10. E assim por diante. Beleza? Então, às vezes, uma sessão só não resolve. Mas outras sessões. Uma, duas, três mais sessões. A pessoa, por quê? Alinhou aqui a coluna. Por interesse, você já fez a sessão. Caprichuca na região lombar. Onde é a parte que está localizada a questão da insegurança. E a pessoa vai se sentir muito melhor. Falo isso por experiência própria. Porque você está equilibrando. Corrigindo o sistema neuromúsculo esquelético. Beleza, então? É isso aí. Eu sou Baruque Magro e Cleopraxista. E se você conhece alguém que sofre de ansiedade. Marque essa pessoa aí nos comentários. Beleza? Lembre de se inscrever. Curtir. Compartilhar. E salvar esse vídeo. Até o próximo vídeo.